Ah, queria dar o que você tanto merece Queria a chance de te amar como se deve Queria ser o que você tanto procura Ah, eu queria ser Só uma vez o dono dos teus pensamentos Queria estar com você em todos os momentos Queria ser em tuas mãos uma criança Ah, eu queria ter O gosto de provar em tua boca O mel que tem sabor de vida toda Nas horas de amor e de ternura Queria ser o vento a tocar em teus cabelos O sono que descansa depois dos pesadelos Queria ser a chuva a molhar teu coração Levar todas as mágoas que ficaram pelo chão Queria ser a lua brilhando em teu olhar Sonhar durante o dia e a noite só te amar Queria tudo isso mas não tenho condição De acalmar em mim essa paixão Ah, eu queria ter O gosto de provar em tua boca O gosto de provar em tua boca O mel que tem sabor de vida toda Nas horas de amor e de ternura Queria ser o vento a tocar em teus cabelos O sono que descansa depois dos pesadelos Queria ser a chuva a molhar teu coração Levar todas as mágoas que ficaram pelo chão Queria ser a lua brilhando em teu olhar Sonhar durante o dia e a noite só te amar Queria tudo isso mas não tenho condição De acalmar em mim essa paixão Queria ser o vento a tocar em teus cabelos O sono que descansa depois dos pesadelos Queria ser a chuva a molhar teu coração